Vamos ver aqui. O meu está... Só o meu que não dá certo. Gente, esse negócio é incrível, né? Você é pauva demais na polícia. Isso. Hã? Você é pauva na polícia? Não, não. Que verdadeira. O meu é a cidade, viu? Olha lá. Ali dá. Não dá. Olha lá. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestear a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do senador Davi ao Columbre, presidente do Senado Federal, que informa a ciência de cópia do requerimento para impedir a inclusão dos policiais militares e bombeiros militares estaduais no âmbito da proposta de emenda constitucional, no 06 de 2019. Passa-se a segunda fase da hora do dia e compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento da deputada e delegada Cheira, 30, 34 de 2019, em turno único. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando o requerimento de minha autoria. Assumindo o comando, coloco em votação o requerimento número 3.129 de 2019, em turno único. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo o comando dos trabalhos. Ainda não? Permaneço ainda? Pode devolver. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do ar do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesma, o seguinte requerimento da deputada Rosângela Reis. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhada ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e pedir informações sobre instalação de patrulha doméstica. A presidência vai pedir a assessoria. Você virou consultora aí, Francieli? Cadê a consultora? Já estava assumindo seu posto aí, viu? A presidência solicita que a professora Harmonia possa fazer a correção nos três requerimentos de autoria da deputada Rosângela Reis, onde se lê secretário de Justiça e Segurança Pública, lê comandante-geral da Polícia Militar. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir informações sobre instalação de patrulha doméstica no 58º Batalhão de Polícia Militar em Coronel Fabriciano. Outro requerimento que seja encaminhado também ao comandante-geral da Polícia Militar em Belo Horizonte, pedir informações sobre instalação de patrulha doméstica no 65º Batalhão de Polícia Militar em Guaianes. Outro requerimento que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedir informações sobre instalação de patrulha doméstica na 85ª Companhia do 58º Batalhão de Polícia Militar em Timóteo, com o objetivo de atender as ocorrências de violência doméstica na região. A presidência vai colocar em votação os requerimentos, salvo emendas. Em votação os requerimentos, os senhores deputados com a prova, permanece como 50. A presidência vai submeter a votação as emendas aos três requerimentos, fazendo a correção do direcionamento da autoridade competente. Em votação as emendas, os senhores deputados com a prova, permanece como 50. Então, está aprovado. Passa a presidência dos trabalhos do deputado João Leite, considerando o requerimento de minha autoria. Tenho a palavra, vossa excelência. Requerimento que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao doutor Onésio Soares Amaral, procurador da República, as notas taquigráficas da décima reunião ordinária desta comissão, acompanhada dos documentos, suor em anexo, entrega a este parlamentar pela Associação Profissional dos Despachantes Documentaristas de Minas Gerais, a Desdocs. Assim, com o intuito de atender o ofício 6.880 de 2019, da Procuradoria-Geral da República de Minas Gerais. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado João Leite. Com a palavra, o deputado Duarte Bessin. Senhor presidente, eu gostaria também de contar com o apoio da assessoria, para formalizar o presente requerimento. Nós fomos procurados pelo prefeito de Cristina, Ricardo Azevedo, nos relatando que o delegado de polícia que está lotado naquela cidade, naquela comarca, ele já está afastado e não retornará mais aos trabalhos, porque afastado de licença-prêmio e depois aposentadoria. Com a função dele ainda estando presa à pessoa, não teremos delegado designado para Cristina, que é uma comarca muito importante. O que eu pretendo, e com o apoio da assessoria? Pedir ao chefe de polícia que, no caso de Cristina, se tome uma providência, que se possa designar um delegado, estando o delegado titular, em férias-prêmio e já com a aposentadoria solicitada. Eu peço, então, que seja feito o requerimento, solicitando ao chefe de polícia a providência, no caso de designar um novo delegado para Cristina, tendo em vista o pedido de licença-prêmio e, consequente, a aposentadoria do atual, que ainda permanece lotado naquela unidade de polícia civil. Exatamente. A presidência vai fazer a leitura do requerimento do deputado Eduardo Bechir. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao chefe da polícia civil, doutor Wagner Pinto, para que, em caráter de urgência, faça a designação de um novo delegado de polícia para o município de Cristina, considerando que o delegado que se encontra atual lotado no cargo encontra-se não só de férias-prêmio, mas também de licença, aguardando a sua aposentadoria em casa e não retornará mais aos trabalhos, conforme aqui afirmado pelo deputado Duarte Bechir. Em votação, o requerimento. Para encaminhar o requerimento, deputado João Leite. Rapidamente, eu queria concordar com o requerimento do deputado Duarte Bechir, já que Cristina, explicava o deputado Duarte Bechir, engloba também Maria da Fé. Estamos aproximando o final do ano. Essas cidades turísticas, elas colhem, nesses feriados, no final do ano, uma multidão de pessoas que visitam as Serras de Minas, e é importante que a gente tenha autoridade judiciária neste município, que engloba outros municípios também do sul de Minas Gerais. Eu queria encaminhar favoravelmente ao requerimento do deputado Duarte Bechir. Com as considerações feitas pelo deputado João Leite, em votação, o requerimento. Os deputados com a própria permanência com 50. Está aprovado. Passa, presidente, o trabalho do deputado João Leite. Também, na mesma linha, farei também um novo requerimento. Tem a palavra, V. Exª. O requerimento que nós apresentamos, ele, inclusive, traz o desdobramento da audiência pública realizada, a audiência especial do Assembleia Fiscaliza, realizada na terça-feira próxima passada, onde nós tivemos... Considerando, deputado João Leite, a presença de uma comissão representativa de oito homens e mulheres que estão excedentes do concurso para delegado, que são 87 vagas. Ocorre, deputado Duarte Bechir, que há 77... Agora, por exemplo, a notícia que a V. Exª traz, deputado João Leite, nas comarcas que já estavam previstas para que todos fossem preenchidas, com a notícia que o deputado Duarte Bechir traz, elas já não mais serão preenchidas. Então, a necessidade do chefe da Polícia Civil convocar imediatamente, mas o apelo também vai para a Câmara de Orçamento e Finanças, que é a Câmara que vem, que costuma barrar, que é composta pelo secretário de governo, planejamento e gestão e fazenda. Então, essa Câmara é que barra as novas autorizações para a contratação ou os novos concursos. Portanto, o requerimento que faço tem o seguinte teor. O deputado que subscreve requer de V. Exª que seja oficiado o secretário de Estado de Governo, o Sr. Bilac Pinto, o secretário de Fazenda, o Sr. Gustavo, o secretário de Planejamento e Gestão, o Sr. Otto Levy, para que, em caráter de urgência, possa autorizar a convocação dos 87 excedentes do concurso de delegado, considerando que a Polícia Civil hoje tem uma defasagem de 43% do seu efetivo, conforme prevê a Lei Complementar 129, de 2013, e ainda nós temos uma evasão do quadro prevista, com uma incidência maior devido à tramitação e o encaminhamento da reforma da Previdência, que se avizinha tão brevemente a votação em segundo turno. Portanto, em caráter de urgência, encaminhar aos três secretários a autorização para que o chefe da Polícia Civil, Dr. Wagner Pinto, possa convocar imediatamente os 87 excedentes do concurso para delegado, considerando ainda, não só a grave deficiência do efetivo, e que, muitas vezes, uma comarca não precisa só de um delegado. E também a necessidade de ampliar as cidades com o chamado plantão regionalizado, para evitar os longínquos deslocamentos que a Polícia Militar continua fazendo, e, muitas vezes, colocando em risco a vida de policiais, de vítimas, testemunhas, inclusive dos autores do crime, como aconteceu, deputado João Leite, na cidade de São Pedro dos Ferros, que V. Exª estava junto conosco, não só cobrando, fiscalizando, acompanhando, e acompanhamos, deputado Ardeci, o deslocamento de uma guarnição num Fiat Palio, com a vítima, vítima e autor e testemunha no banco traseiro. Vítima, autor e testemunha no banco traseiro. O que já não era para acontecer. Deveria ter uma viatura com xadrez, ou compartimento de segurança, em que o autor seria algemado e colocado nesse compartimento, vítima e testemunha no banco de trás. E o policial e o comandante da viatura, foram um soldado e um cabo, deslocando para a Ponte Nova, no plantão regionalizado, em um acidente fatal, onde morreram. O cabo, o soldado, vítima, testemunha e autor, por deslocamento. E olha que ali não era um grande deslocamento, era apenas 70 quilômetros. Depois das 18 horas, na cidade de São Pedro dos Ferros, tiveram que deslocar para o encerramento da ocorrência. Então, a necessidade, deputado Eduardo Bechir, é urgente e é grande a necessidade da questão do efetivo. Então, este é o meu requerimento, senhor presidente. Para encaminhar, senhor? Para encaminhar, em votação, para encaminhar, tem a palavra o deputado Eduardo Bechir. Bom, deputado João Leite, novo presidente, deputado Sargento Rodrigues, autor, eu só queria fazer um paralelo aqui do que nós estamos vivendo atualmente. Se fosse outro deputado, ou outros deputados que viessem discutir essa notícia, o fariam com aquela posição de jogar para a galera e para a torcida, e não para resolver a questão. É diferente quando os deputados querem uma alternativa para resolver a questão, de como se coloca, de como se posta, de como se propõe a medida para que ela seja corrigida. Então, este requerimento do deputado Sargento Rodrigues, ele complementa o nosso e vai mais adiante para atender outras lacunas que, da mesma forma que Cristina, Maria da Fé, estão na ausência de delegados. É muito importante que a gente fique atento, saiba cobrar, saiba posicionar, com maturidade, com experiência e com a proposta de resolver e não de jogar para a plateia e a solução ficar só nas redes sociais. Quero parabenizar o autor e dizer que nós encaminhamos favoravelmente. Gostaria também de encaminhar favoravelmente, mas, lembrando, deputado Duarte Bechê, acompanhávamos a reunião da Comissão de Saúde agora, o Assembleia Fiscalista, deputado Sargento Rodrigues, e o secretário que agora fala, ele mostrava os números. O governo acabou de pagar os restos de 2017 até o final de 2018. Então, nós estamos falando em praticamente dois anos que o governo passado deixou de pagar fornecedores da saúde e a situação que o Estado ficou. Então, realmente, é um momento, assim, e V. Exª tem um papel, deputado Sargento Rodrigues, fundamental no diálogo. É um momento de diálogo e V. Exª liderou todo esse diálogo da área de segurança e está colhendo os frutos disso. Mas sabendo que ficou uma herança para o Estado de Minas Gerais que nós, deputados, vamos ter que descascar esse abacaxi, o pepino, não sei, que demanda é essa que pesa hoje sobre o Estado de Minas Gerais. V. Exª já sinalizou com a urgência da votação do adiantamento dos recursos da Codemig, fundamental para o pagamento dos nossos servidores, do 13º dos servidores. E eu, usando um exemplo que V. Exª entende bem, nós estamos no momento de prepararmos e estamos no meio de uma guerra. Aquela restauração da Europa, do pós-guerra, é o que nós temos que fazer agora. E eu estou muito convencido, deputado Sargento Rodrigues, deputado Duarte Bixi, que nós temos que dar condição ao Estado. Vamos ficar com o que é prioritário para o Estado. O que é prioritário para o Estado? Segurança, saúde, educação. O outro, nós vamos lembrar daquele tempo que a gente faz as contas na ponta do lápis em casa. Vai dar para ter uma empresa para a gente brincar? Não, não tem jeito. Vamos ter utilizar recursos para determinado show? Não, não tem jeito. É o momento total de buscarmos que o Estado invista os parcos recursos que tem naquilo que é fundamental. Continuando, então, em votação. Encaminhar, deputado. Encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Queria, na mesma linha, deputado Duarte Bixi, nós ficamos, na terça-feira passada, nove horas em audiência pública, de nove da manhã às dezoito e trinta. Paramos trinta minutos para o almoço, portanto, foram nove horas de audiência pública, onde recebemos o comandante da PM, chefe da Polícia Civil, secretário de Justiça e Segurança Pública e o comandante do Bombeiro. Ao final dos debates, dos relatórios, dos questionamentos e do papel de cada deputado, foram mais de trinta que lá passaram, nós entendemos que a Assembleia está cumprindo bem o seu papel. A iniciativa da Assembleia Fiscaliza fortaleceu muito o Parlamento, uma iniciativa brilhante do nosso presidente e do deputado Agostinho Patrus. Eu quero, eu deixei isso claro durante o encaminhamento da votação da Emenda Constitucional 99, ainda na época PEC, e tenho certeza que a Assembleia acertou e muito com a Assembleia Fiscaliza. A Assembleia precisa cada vez mais reforçar seus mecanismos de controle e fiscalização do Executivo, porque é nessa direção que o Parlamento deve caminhar. E a Assembleia também aprovou também duas outras medidas importantes, as emendas obrigatórias, individuais e de bancada. mas a Assembleia, se Vossa Excelência prestar bem atenção, em todos os dias onde a Assembleia Fiscaliza ocorrerá, em todas as áreas os deputados vão cobrar, 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 vão cobrar políticas públicas, vão cobrar efetivo, vão cobrar viaturas, veículos, equipamentos, cada um na sua área. Vão ser cobradas todas as áreas. Haverá muita cobrança. Só que a Assembleia, ela não pode ser só para cobrar. A Assembleia também precisa entender que ela tem um papel importante em dar condições ao próprio Poder Executivo a executar essas políticas públicas que estão sendo cobradas pelo Parlamento. Então, nós temos aí alguns projetos que foram encaminhados. Eu destaquei de imediato algo que é extremamente relevante, porque é doloroso você assistir os servidores públicos, civis e militares, há quatro anos e oito meses sem a reposição da perda inflacionária, aliás, quatro anos e nove meses, e há três anos e nove meses sem com o salário parcelado. Então, o PL 1205 de 2019 deve tramitar em caráter de urgência, deputado João Leite. Urgência. Porque o governador deixou claro na fundamentação, eu tive o acesso imediato ao projeto PL 1205 de 2019, visa receber de forma antecipada os chamados recebíveis da Codemig, em torno, algo em torno de cinco bilhões para poder colocar em dia o pagamento dos servidores públicos. E outros projetos estão tramitando, o governo não conseguirá executar política pública nenhuma com o tempo e todos que nós estamos cobrando se a Assembleia não contribuir. Mas não é com o PLC 23 que mete o governo uma camisa de força, como eles estão agora querendo, e aí juntaram os deputados da Comissão de Saúde e de Educação, subscreveram um PLC e nós sabemos o que está por trás do projeto. É necessário que, nesse momento, não coloque camisa de força no governo ou não coloque o pescoço do governo uma guilhotina porque o governo precisa pelo menos respirar. Não foi assim no governo passado. Mas eu vou colocar o governo passado em que nós, eu, no meu caso, deputado João Leite, éramos oposição, o V. Exª estava num bloco independente, onde o governo passado de cara teve o aval da Assembleia para levar seis bilhões dos particulares. Depois, deputado João Leite, mais quatro bilhões do refis. Depois, ontem mesmo eu perguntava ao deputado João Magalhães, que ele falou que também não é a favor. E foi fazendo as contas, estava ele do meu lado, o deputado Gil Pereira. E mostrando, ao todo, o deputado João Magalhães disse que foi algo em torno de 12 a 14 bilhões que o parlamento ajudou o governo passado. Agora não. Agora eles querem colocar uma camisa de força no governo. Ninguém mais fez oposição a esse governo que está durante a campanha do que os deputados. Nenhum. Dos 77. eu fui ferrenho opositor dele. Na campanha, agora diante do cenário que nós estamos vivendo, orçamentário e fiscal, nós temos que ter absoluta consciência de ter postura republicana neste momento. E ter postura republicana neste momento é aprovar esses projetos com agilidade e deixar pelo menos o servidor público ter o mínimo de dignidade, que é receber o que é de direito, o que é de direito, pagamento do quinto dia útil e desse terceiro em dia. Então, é também um apelo que eu faço à Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa, desta mesma forma, manifestar junto conosco na reunião do bloco, do nosso bloco, Liberdade e Progresso, cuja liderança cabe ao jovem deputado Cárcio Soares. Muito bem, rapidamente, sobre o tema presente, eu me incomodei muito com o PL 23 e procurei alguns membros do parlamento, mas tão logo comecei a os procurar e eu senti que existia uma determinada pressão que ainda não foi totalmente focalizada, porque, a natureza dela, de dar provimento a essa matéria. Eu quero entender, eu fui prefeito, eu entendo que o parlamento, ele é independente dos órgãos, mas são harmônicos. A palavra harmonia significa coparticipar do sentimento de um e de outro. Se um não está bem, que é o executivo, o legislativo tem que criar caminho, não obstruir, não diminuir e não colocar guilhotina. Eu entendo perfeitamente, sou desde o início contrário a essa matéria por entender que ela é inoportuna, inoportuna, e descabida para aquilo que nós pressupomos que seja o governo e a Assembleia. Sou totalmente contrário. Mas eu quero entender os meandros, porque, quando me postei dessa forma, eu já senti que, acima deles, tinha uma outra posição. Então, eu quero entender, mas quero deixar claro que o deputado Duarte Bestia é contrário ao PL 23, porque ele é, realmente, algo que vem para atrapalhar e não vem para ajudar o governo nesse momento. Nós precisamos muito mais de dar apoio do que de prejudicar. Eu estou dentro, só quis fazer essa manifestação para deixar clara a minha participação que já era anterior a essa manifestação de hoje. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões, conforme editais já publicados, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.